E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagô, e nessa conversa hoje, não vai ser sozinha, não vai ser só eu e você, agora vai ter mais uma pessoa também, vai ter mais uma convidada, que é mais do que especial, que é a Liane Aldiberti. Eu vou dar um breve currículo dela aqui pra você, mas eu vou deixar ela falar, porque é melhor do que eu, né? Ó, segundo o LinkedIn dela, ela é professora, speaker e consultora individual e corporativa em desenvolvimento, gestão do tempo, comunicação interpessoal e aconselhamento de carreiras. Mas mais do que isso, essa pessoa foi chave na minha vida, eu vou falar sobre isso hoje, mas a gente vai conversar mais um pouquinho. Oi, Ali! Oi, querido! Tudo bom? Tudo bem! Se apresenta aí pro pessoal, da onde você fala, o que você faz, o que você tá fazendo no momento. Tá bem! Então, eu queria agradecer o convite, né? Dizer que é um prazer, assim, uma satisfação aceitar esses convites e estar no meu plano, assim, de vida, que eu quero ter, eu quero ter tempo pra poder aceitar esses convites. E, então, eu sou a Leane Odiberte, sou todas essas coisas aí que o Lucas falou, mas algumas também, mas eu sou, acho que o que não tá escrito e que eu sou, de verdade, é uma pessoa que se importa com as outras. E isso eu tenho, assim, um grande orgulho e tenho ajudado, então, apoiado transições de carreira, tenho feito isso através da docência, de atividades em grupo, de atendimentos individuais. Agora, desde 2019, totalmente online, mas trabalho online desde 2014 e vim, em 2019, vim pra Lisboa e é onde eu tô até hoje. Decidi ficar aqui, amo esse lugar, o sol e o pastel de nata são irresistíveis e ganharam meu coração. Então, acho que é um pouquinho isso. Nossa, que delícia! Eu não lembro qual foi o episódio agora que eu falei com a Raquel. A Raquel é uma das pessoas que trabalham comigo aqui no Nagô. E ela também, ela falava de Lisboa, ela fala de Portugal ainda, mas ela fala a mesma coisa, assim. Eu tenho muita vontade de conhecer, meu Deus do céu. Venha! O que você mais gosta aí, Portugal? O que eu mais gosto aqui é o jeito, a segurança, ela proporciona pra gente liberdades muito simples, ao mesmo tempo, mas muito significativos, assim como poder se deslocar, assim, pra lugares a pé ou de transporte público. Sem tanta restrição, assim, sem tanto receio, assim, em função da... Além disso, Lisboa especificamente, mais no sul, assim, de Portugal, é muito ensolarado, muito. Tem aproximadamente 300 dias de sol por ano, isso é muito. Nossa, muito mesmo! É, e mesmo no inverno, que não é um inverno muito rigoroso, mas faz frio, assim, é mais ou menos como o clima de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, e mesmo no inverno tem dias bonitos, faz frio, mas tem dias muito ensolarados. E isso, pra mim, é uma coisa, assim, é uma luz, um brilho, que é muita vida, sabe? E é uma coisa que me inspira muito. Nossa, é tão gostoso ter sol, você poder ter a garantia do sol, né? É muito! Porque tem países que é difícil, eu não sei se eu conseguiria conviver num país muito nublado, assim. É, sabe que isso tem uma influência direta no humor das pessoas, né? Tem. Em índices, assim, existe, inclusive, uma doença que se chama depressão sazonal, que ela vem advinda da falta da luz solar, por exemplo, países mais, assim, no norte da Europa tendem a ter mais isso, e o tratamento é, por exemplo, assim, a pessoa ser exposta a uma luz que imita a luz solar, que isso produz uma série de hormônios e tem uma série de reações fisiológicas, assim, que tendem a aliviar um pouco os sintomas dessa mais tristeza, assim, né? Esse embotamento, assim, essa depressão mesmo, né? Sim. Nossa, é muito importante, né? Eu sinto muito isso quando eu tava em Porto Alegre também, no inverno, tinha uns invernos que dificilmente saia sol, assim, e eram períodos muito difíceis pra mim, muito difícil. Pra mim também. Então foi fácil se adaptar. Foi. Foi fácil pra você se adaptar aí. Não, mas é incrível. Desde a primeira vez que eu cheguei aqui, eu me sentia em casa. Que delícia. É uma coisa, assim, parece que eu me sinto em casa aqui, assim. E tô muito contente, assim, de ter, daqui até agora, né? Conseguir efetivar esse plano, assim. E como foi pra você mudar o seu estilo de trabalho também? Porque, bom, explica aí como que você trabalhava e como que você trabalha hoje. Então, isso, assim, foi um período, assim, de bastante planejamento e mesmo dentro do planejamento ter que flexibilizar algumas coisas, né? Então, quando eu tava em Porto Alegre, eu entrei no... Eu tinha uma carreira docente, eu trabalhava na SPM. Eu coordenava e realizava os atendimentos do papo lá. Fazia atendimentos individuais no costório, que eu dizia. E fazia alguns atendimentos também online. Aí, além disso, eu dava aulas na SPM também em outras especializações e pós-graduações. E fazia doutorado. Ou seja, eu, assim, não tinha tempo nem de me coçar. Assim, eu me lembro que, às vezes, eu pensava assim, não, mas eu preciso, assim, de um intervalo pra fazer xixi. Meu, você vivia numa correria, eu lembro. É. Era sempre... Exatamente, exatamente. Às vezes... Não tinha tempo pra ter tempo. Tem um princípio, assim, que diz, né, que pra gente atender, a gente tem que estar bem fisiologicamente. Então, eu pedia, assim, pro aluno, pro cliente, esperar um pouquinho, que eu tinha que ir fazer xixi, eu tomar água. E depois, pra eu poder voltar. Então, era uma vida, assim, mesmo corrida. E eu sempre quis viver fora. Então, eu costumo dizer que eu me preparei, assim, uns 10 anos pra vir pra cá. Porque era uma coisa que eu queria, que eu gostava, que... Mas eu fui deixando, assim, eu vejo outras coisas. Às vezes, eu fui conseguindo também outras coisas, que pra mim também eram importantes. E fui deixando isso meio stand-by, assim. Só que quando eu entrei no doutorado, eu disse que eu queria fazer doutorado de sanduíche. E aí, fui pensando, doutorado de sanduíche é uma espécie de um estágio internacional, em que tu começa o doutorado num programa brasileiro, tu sai por um tempo e retorna pro programa. Então, por isso, é sanduíche, assim, como se fossem três etapas, né? E com isso, isso advém uma série de mudanças, né? Porque isso pressupunha, assim, que eu precisava viabilizar essa saída. E viabilizar essa saída não só em termos financeiros, mas precisava viabilizar essa saída em termos sociais, sociais, de emprego, de responsabilidades e de projeto também, né? De plano de trabalho pra o que eu faria nesse tempo que eu estivesse fora. E aí foi bem intenso, assim, porque é uma série de coisas que precisam ser coordenadas, né? O que eu menos senti foi essa questão dos atendimentos, porque isso já estava, assim, mais incorporado já em mim. E eu deixei as pessoas à vontade, assim, quando eu migrei mesmo pro online, eu deixei as pessoas à vontade, eu disse que entendi, que elas não precisavam me responder, mas a maioria quis continuar comigo, mesmo no online. E assim ficamos, e daí desses clientes que migraram, vieram outros e, enfim, e aí fui fazendo isso. Assim, aqui eu consegui já fazer algumas inserções, assim, docentes, e precisei ter um tempo, assim, de revalidação dos meus diplomas aqui, né? Que é uma coisa bem burocrática. Então, só saiu agora, assim, saiu há poucos meses, assim, saiu em maio de 2021 a minha equivalência de todos os diplomas aqui, então, né, de licenciatura, que é graduação, mestrado e doutorado. E aí, agora, assim, tô inscrita já no órgão aqui, tenho trabalhado com o Brasil com alguns projetos, tenho feito coisas legais. Isso te permite agora dar aula em Portugal? Permite. Aham, permite desde o início. Ai, que massa. É, permite desde o início, porque aí, pra carreira docente, o processo de validação, por exemplo, do doutorado, que é o título que dá a anuência, assim, pra que a gente possa exercer atividades docentes, né? Eu consegui mais fácil, foi bem mais fácil, por exemplo, do que a graduação. Então, foi a primeira coisa que eu consegui. Então, hoje, eu ministro uma disciplina numa pós-graduação em gestão estratégica de recursos humanos. Mas é bem difícil de se colocar aqui como professor. O mercado é pequeno, o país não é muito grande, e tem umas métricas de publicação muito altas também. Então, eu já tentei, inicialmente, eu pensei que foi uma tentativa, mas depois eu acabei conseguindo mesmo uma exceção como um cargo administrativo no gabinete de apoio ao aluno, que é um serviço de atendimento estudante. Não tão parecido como o papo, né? Mas também o que era voltado para os estudantes. Entendi. Eu vou até dar um contexto pra quem tá ouvindo nesse momento. Boa. Sobre o papo, eu não vou saber dizer tão bem quanto você. Eu vou até deixar você falar daqui a pouco. Mas eu vou te dar um contexto, talvez nem você se lembre de como eu te conheci. Você sabe como eu te conheci? Não foi no papo. Como é que tu me conheceu? Não, você não vai te lembrar. Porque foi muito pontual. Eu me lembro a primeira vez que eu te vi. É, no papo. Sim. Ah, eu quero saber. Eu quero saber disso. Mas eu vou falar como que eu te conheci a primeira vez. Acho que foi em 2014, que foi... Eu entrei em 2018. É, em agosto de 2018, Eu fui pra Porto Alegre e iniciei os estudos na SPM. Lá de Porto Alegre. Não me lembro se foi no primeiro semestre. Acho que foi no primeiro semestre ainda. Que um professor não pôde estar lá. E você substituiu esse professor. E você substituiu, não dando aula da matéria. Você substituiu e você deu como se fosse uma palestra pra gente nesse dia. E foi uma aula de oratória que você deu pra gente. Nunca vou esquecer. Sério? Aí você deu... Aham. Você deu uma aula de oratória. E teve umas atividades. Assim, eu adorei. Tipo, nossa, que professora massa. Podia ser ela. A professora. Eu tinha gostado. E foi isso. Tipo, assim... Te conheci nesse dia. E foi isso. Nunca mais apareceu na minha vida, assim. Depois desse dia na escola. Aí foi quando eu iniciei o papo. Basicamente, né? Bom, fala o que é o papo. Primeiro que eu vou te dar o contexto. Como que eu acabei chegando lá. Bom, o papo é um serviço de atendimento ao estudante da ESPM. Que é voltado, então, pra... É uma sigla, né? É Programa de Acolhimento Psicológico e Orientação. Então, a gente atende demandas diversas dos estudantes. Mas nesse apoio emocional mesmo, né? Acolhimento. Então, demandas, assim, de apoio psicológico. Adaptação acadêmica. Dúvidas em relação ao curso. Desempenho. Questões de gestão do tempo. Planejamento de carreira. Carreira. Apoio à confecção do currículo. Enfim. Tomada de decisão. Então, é um serviço voltado, né? Pra estudantes. Antes, a gente tinha uma atuação, assim, na recepção aos calouros. Nos atendimentos individuais. Também atividades em grupo. Eventualmente, eu ia até aulas também. A gente, então, fazia esse mix. Tinha um programa de mentoria também, uma época. Agora, um pouquinho antes de eu sair, a gente estava trabalhando também com questões de inclusão. E estávamos trabalhando também com avaliação, assim, de alunos elegíveis pra bolsas de estudo. Então, fazia entrevistas. Então, era um serviço, assim, psicológico mesmo. Ou só ir de adulto, que eu digo, assim, né? Então, era um serviço, assim, pelo qual eu tenho muito carinho. Assim, foi um serviço que eu tive muita felicidade, assim, que eu fui muito feliz. Esse programa, ele é transformador, assim. E eu acho que poucas pessoas aproveitavam, pelo menos na minha época. Não sei hoje. Mas eu lembro que poucas pessoas aproveitavam. E era muito sugerido na secretaria, assim, quando ia conversar com secretárias. Era muito sugerido pra nós, que vínhamos de fora. Porque morávamos longe da família e tudo mais. E é muitas questões, né? Vários momentos eu pensei em ir embora, desistir. Não queria mais o que eu estou fazendo aqui, sabe? E eu lembro o momento que eu fui. Eu não lembro como foi o meu primeiro dia. Mas eu lembro em que momento que eu estava. Psicologicamente. Eu lembro que eu estava morando do lado da SPM, na época. Eu morava numa casinha lá, que tinham vários quartos. Era uma casa de estudante. Eu acho que eu ganhava uns 450 reais, na época. Porque eu lembro que eu trabalhava... Não lembro se era na Band, ou se não era na SBT, na época. Mas eu lembro que eu acho que foi na SBT. É, na SBT. Foi na SBT. Que eu tive... Eu acho que foi um princípio de um burnout, talvez. Eu não sei o que era. Eu acho que tu trabalhava na academia. Eu acho que tu trabalhava na academia. Eu acho que tu trabalhava na academia? Acho que sim. Foi. Acho que sim. Foi em 2015. É. Acho que foi isso aí. Eu lembro do dia exato que eu fiquei dois dias sem conseguir levantar da cama. Não lembro porquê. Eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que foi muito estresse de muitas coisas que eu estava passando. E aí, na época... Meu, menor condição de pagar um psicólogo, alguma coisa do tipo. Mesmo sabendo que precisava. Querendo ir embora pra casa e tudo mais. Queria o codo da mãe. E aí, eu fui falar na SPM que eu estava muito mal, não sei o que. Aí, falaram assim... Ah, tem o papo. Conversa com a Aliane, não sei o que. Foi isso. Eu lembro disso. Eu não lembro como foi o primeiro dia. Mas eu lembro como que eu estava. Eu estava assim, ó... Destruído. Eu não sabia o que eu estava fazendo mais. Eu não sabia se eu queria aquilo pra minha vida. Com muitas questões na cabeça. Longe de casa. Sem dinheiro. Não podia nem acompanhar meus amigos nas coisas sociais, assim, né? Estava triste a situação. Eu lembro disso. Querida. E você lembra o meu primeiro dia? Lembro. Lembro. Lembro que estava com uma jaqueta, assim, preta, de couro. Meu Deus. Sentadinho, assim, ali na recepção, na frente da Miriam. Aí, eu te chamei. Não te conhecia, né? Aí, antes da pandemia, eu costumava, assim, sempre dar abraço, beijo, assim, né? Aí, eu te dei um abraço, assim. E aí, entramos. Mas eu me lembro, assim, quando tu levantou da cadeira. Eu fiz assim, né? Porque tu é bem mais alto do que eu, né? Eu fiz assim. Fui acompanhando. Enfim, aí fomos, né? Ficamos conversando. Eu me lembro que as primeiras vezes a gente marcou uma vez por semana. E aí, fomos monitorando algumas pequenas metas, assim, né? E questões. E fomos fazendo, assim, um pouquinho do resgate de como é que tu tinha chegado aqui. E fomos indo devagarinho. Devagar e sempre. Nossa, devagar e sempre. E eu lembro o quão eu era, nossa, fechado, assim, ó. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta pra conversar e trocar ideia. Conversa comigo, mas você não entra em mim, sabe? Eu sempre fui assim com as pessoas, né? Conversa comigo, bato altos papos, eu descubro tudo da pessoa, mas a pessoa não consegue tirar muito de mim, sabe? E é uma coisa que daí a gente foi vendo as origens de tudo isso, né? Então, façam terapia, gente. É muito importante. Foi muito importante pra mim. Inclusive, teve uma coisa que eu nunca esqueço, assim, que eu aprendi. Foi, assim, ó, foi chave nesse quesito. Foi quando você falou uma vez sobre o quão as amizades, as conexões podem evoluir a partir do momento que você começa a abrir suas vulnerabilidades pra elas também, né? Porque, normalmente, eu era o, entre aspas, psicólogo da galera. Era porque todo mundo vinha falar comigo, porque eu achava que eu tava sempre muito bem. Porque eu não abria nada pra ninguém. Mas é que tu dizia, tu informava isso, né? É, e eu sempre fui muito bom em esconder isso, porque tive um problema com meu pai, assim, que eu não podia mostrar fraqueza pra ele, né? Então, eu sempre fui muito bom em esconder que eu tava mal. E isso foi pra vida inteira. Então, as pessoas sempre achavam que eu tava sempre muito bem. Ninguém perguntava se eu tava mal, porque achavam que, ah, o Lucas tá bem, o Lucas tá de boa. E eu lembro que, depois que você me falou isso, aí eu comecei a criar minhas pequenas metas, assim, de, ah, vou pegar um amigo e eu vou começar a me abrir pra ele e vou ver o que que dá, sabe? Não vou começar a me abrir pra todo mundo, assim, também, né? Aí eu lembro, eu lembro que eu falei com a Nath, se a Nath ouvisse, ela lembra disso. E eu comecei a abrir uns problemão, assim, pra ela. E a nossa amizade foi, assim, ó, de zero a mil. De zero a mil, não, porque não era zero, né? Tipo, já era cem e foi pra mil, sabe? Porque os laços, assim, se aumentaram muito, assim. A gente tem muita história bonita hoje na nossa amizade, porque começou ali, sabe? Então, tipo, eram coisinhas, assim, que foram acontecendo que eu não esqueço. Não esqueço, mas... Um jeito de a gente fortalecer amizades é passar perrengues juntos. E isso faz com que a gente também possa se vulnerabilizar. E a gente aprendeu que a vulnerabilidade era uma fraqueza. A gente aprendeu porque, assim, foi nos dito, em geral, assim, a sociedade, enfim. Mas o que ocorre é que o que a gente vê, e cada vez mais, e a Brené Brown, que é uma terapeuta, assim, que tá super advoga, ela diz e ela, a tese dela, né, que ela advoga, é, assim, que a vulnerabilidade é uma força. Ela permite que a gente, né, que a gente se mostre. E claro que não vai fazer isso em um contexto que não é seguro, né? Mas quando a gente consegue fazer isso, floresce, muitas vezes, em nós, forças que nem nós, muitas vezes, podemos pensar, né? Essa possibilidade de a gente dizer pro outro, mostrar a vulnerabilidade, também permite que a gente possa pedir ajuda, que a gente possa fortalecer laços, socializar, dividir, né? Isso é muito potente. É verdade. Eu sempre gosto de falar hoje que quando você abre uma vulnerabilidade pra uma pessoa, é como se tivesse com a porta trancada da tua casa e você desse uma cópia da chave pra ela. Tipo, tá aqui, ó, confiança, sabe? Total, você tá com a chave da minha casa agora, e ela te dá a chave dela também, e vocês dois podem ter um backup ali caso precise, sabe? Porque você sabe que pode contar com aquela pessoa. Sim, e pro outro isso também é muito gratificante, né? À medida que ele percebe, assim, que tá recebendo um presente. E a gente tende a pensar que é um problema, que é um incômodo, que é algo que as pessoas não querem, né? Tá bem, às vezes podem não querer, mas aí é isso que eu digo, assim, mas tenta, mas bota um colchãozinho embaixo, né? Que nem tu disse, não, eu fui lá tentar com um, pra ver como é que ia correr, né? Porque esse negócio é assim também que eu não tô muito acostumado, né? Eu uso até hoje essa frase toda, uso um colchãozinho, é muito boa, né? Tipo assim, coloca um colchãozinho pra se cair e não se machuca tanto. Exato, bota uma caminha elástica, né? Sabe o círculo lá dos trapézios, né? Que vão assim e tal, que ótimo, a gente não quer que eles caiam, mas, né? Se cair. Já tem ali, né? Então, acho que isso também vai dando recursos pra gente poder se experimentar, né? E também recursos, assim, de ousadia, mas de proteção. E é bonito esse equilíbrio, né? De a gente poder se proteger, porque que bom que a gente tem recursos de defesa, né? O que acontece é que muitas vezes, dependendo do quanto eles são, assim, massivos, eles podem até feitiço virar contra o feiticeiro, né? Nos restringem muito. É isso que eu sentia. Eu sentia que eu não tinha esse colchãozinho. Então, assim, eu achava que eu nunca... Não é que eu achava que eu nunca ia cair, mas eu achava que, não, dá pra resolver. Só que no momento que começou a cair, eu não tinha onde me segurar, sabe? E aí eu me machuquei. Então, quanto menos a gente treina cair, né? Menos a gente vai saber cair. E quando você tem um colchãozinho ali, você vai caindo. Cai uma vez, cai duas. Vai doendo menos, vai aprendendo a cair, né? Acho que isso ajuda bastante quando você tem pessoas do lado também pra te ajudar ali. Isso é rede de apoio. Rede de apoio. Rede de apoio. Que são os amigos, que são os profissionais, que é a família, que são muitas vezes os colegas, os chefes, né? Claro que dependendo, porque as pessoas não são iguais, né? Mas esses contextos de relações, eles podem se constituir em redes de apoio. E é por isso que a gente sofreu tanto na pandemia. Nossa, sim. Ninguém treinou, né? Ninguém treinou, não tinha o colchãozinho. Mas essas redes foram muito prejudicadas. De que forma você diz assim, prejudicadas? Porque eu tinha um distanciamento físico, e assim, escolas fechadas. Não tinha, assim, funcionários que não pediam ir. Criança pequena em casa todo tempo sem... Então, isso deu um... Isso pesou muito no contexto de muitas famílias. Entendi. E você acha que essa... Não digo falta de treino, mas essa falta de abertura que as pessoas têm, muitas vezes. Que eu vejo muitos amigos hoje, que eu converso, e eu tento quebrar a pedrinha deles. O que eu faço? Eu fico jogando meus problemas pra eles, pra eles confiarem em mim e jogarem o deles pra mim também. Pra gente ter esse vínculo de trocas. Você acha que essa dificuldade que as pessoas têm impede elas de conseguir encontrar essa felicidade, essa encontrar, tipo, a carreira que eu quero, ou minha plenitude que eu quero encontrar, por falta de não conseguir abrir os problemas dela também? Eu acho que, como toda boa psicóloga, depende. Mas eu acho que o que mais, talvez... Eu acho que muitas vezes isso é uma consequência. As pessoas não conseguirem se abrir pras outras. Porque tem um passo anterior, que é... As pessoas, muitas vezes, elas não estão conscientes do que se passa com elas. E aí não conseguem se abrir, porque nem sabem o que é isso que tá... É o desconhecido, né? Acontecendo. Então, eu acho que o maior entrave, muitas vezes, de as pessoas buscarem aquilo que realmente querem, desejam e estão dispostas, né? É a sua... É um pouco clichê essa frase, mas é aquilo, assim, da melhor versão, do sentido, do propósito. É que as pessoas não estão conectadas com elas mesmas. E elas não estão conectadas, aí elas não conseguem saber o que acontece, elas não conseguem, então, aí comunicar isso. E isso, talvez, seja um entrave grande, muitas vezes. Só que isso é compreensível que as pessoas, muitas vezes, e dependendo da criação também que tiveram, das experiências que tiveram, da maneira como se estruturaram, né? É compreensível que esse seja o desfecho, porque é difícil fazer isso. É difícil. E dói, muitas vezes. E, às vezes, é assim, é tão difícil na exata proporção do que é necessário. Então, é tão difícil quanto necessário, né? E poder suportar isso. Assim, a gente se defrontar com a gente mesmo, e eu não sou imune a isso, porque eu atendo pessoas. É muito difícil, né? Eu queria ser desse jeito, eu gostaria de não me importar com isso. Mas o gostaria nos resolve pouco, né? Muito mais a gente ganha com... Ah, eu não gosto muito de ser assim, mas, de fato, eu estou me importando com isso, isso está me abalando. Como é que eu posso cuidar disso? Como é que eu posso olhar para isso? De onde é que isso vem? Como é que eu posso ter estratégias, né? Para amenizar um pouco essa situação? Mas só que isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Nossa, e dói ver os monstrinhos na frente. Tem dias que a gente tem que colocar eles na frente, e é muito difícil. Muito difícil. Você, às vezes, abrir mão do orgulho, né? Abrir mão de tantas coisas que a gente tem, por N motivos também, né? Nossa, eu tive muita dificuldade. Foi uma coisa muito difícil para mim, quebrar alguns orgulhos que eu tinha, que foram construídos lá atrás, né? Mas, igual você falou, assim, na mesma proporção que foi necessário. Talvez, eu não seria metade do que eu sou hoje se eu não tivesse quebrado tanto naquele tempo ali que a gente conversou, e foquei, né, muito em me ajudar nisso. Hoje, é uma coisa que você sempre me falava, assim, não é questão de eu estar pleno, não é questão de nada disso, mas é questão, assim, eu tenho as ferramentas hoje. Eu continuo tendo os problemas, mas hoje eu tenho ferramentas para conseguir ajeitar as coisas e enfrentar aqueles problemas sem sofrer como eu sofria, ou sem implodir como eu implodia também. E isso é o maior objetivo de um conselheiro de carreira. Por quê? Porque é isso, assim, né? A gente atende uma pessoa por um certo momento da vida, por um certo tempo, que tem uma questão pontual, né? Mas o trabalho, ele é maior do que esse. É justamente mostrar como é que acontecem os desafios, né? E como é que a pessoa pode se colocar com todas as forças que ela tem e as ferramentas que ela trouxe e foi construindo. Então, o objetivo não é que os problemas vão estar todos resolvidos, porque vão ter outros. e que quando outros surgirem, aquilo esteja tão internalizado na pessoa que ela até esquece que ela já fez um processo de aconselhamento, que aquilo já está tão natural. Então, eu costumo dizer assim que é o maior resultado do meu trabalho é quando a pessoa esquece que fez um processo comigo. E que ela consegue ir, consegue seguir, consegue, né? Claro que eu gosto, assim, quando dizem que lembram de coisas que eu falei, que, né? Claro que eu sou humana, né? Mas é tão bom, assim, quando a pessoa se apropria, né? E de coisas que ela mesma foi vendo e, claro, num trabalho, num diálogo, né? Numa ida e vinda. Mas o mérito é sempre do cliente. É do cliente, porque eu poderia falar sozinha, poderia fazer milhões de técnicas sozinha e se aquilo não faz sentido para o cliente, aquilo não cola no cliente, ele não adere, ele não se permite exercitar, aquilo não vai ter efeito nenhum. Então, assim, somos responsáveis, mas o mérito é do cliente. Sim. É, você vai mostrando as ferramentas, ensinando a usá-las, mas só quando ele usar que ele vai conseguir resolver, né? Isso. Você não pode pegar e usar por ele. Exato. Porque eu não estou lá, né, na vida com ele. E é por isso que cada um tem um tempo, né? Tem pessoas que, talvez, em um ano, conversando contigo, já tem as ferramentas suficientes para resolver e tem pessoas que vai ficar cinco anos, talvez, e está tudo certo, né? O tempo da pessoa também. É, em aconselhamento, até, muitas vezes, a gente trabalha com menos encontros, mas eu já tive, já tive casos de atendimento mais longo, mas, porque, como no fato, assim, da SPM, a gente tinha também essa parte mais de apoio, psicológico, também tinham esses atendimentos, assim, mais acompanhados, né? Mais de follow-up, por exemplo, que foi o que nós fizemos. Sim, é. A gente começou, no início foi semanal, e aí, depois de um, depois de uns seis meses, mais ou menos, fomos para o quinzenal, ou mensal, não me lembro, mas a gente foi soltando, assim, né? Eu lembro que na última... Deve ter sido pro quinzenal. É. Eu lembro que na... Foi um ano e nove meses. Eu lembro que nos últimos, era coisa assim, um mês sim, um mês não. Era um encontro, cada dois meses, praticamente. Isso. E aí, era mais follow-up, igual você falou, e aí, deu uns três, assim, e aí, você falou assim, voa, Lucas. Exatamente. Isso. Isso. É porque é muito... É muito doloroso, mas foi importante. É muito particular, né? Isso. Porque... Porque tem clientes, assim, que não fazem esse passo, assim, que não precisam. E vão antes, ou deixam, né? De ir, então... Então, tem... Assim, em geral, eu gosto de respeitar, assim, o ritmo, né? Do cliente. Mas ali, eu já achava que estava super... Super bem. Vamos... Vamos à vida. Ai, coisa boa. Só ótimas lembranças dessa época. Ai, querido. E deixa eu te perguntar agora, mais especificamente, de carreira, assim, mesmo. Eu acho que, assim, muitas pessoas que... Que... Consomem o método da Go, né? Os conteúdos. Eu falo muito também de carreira, em certo ponto. Porque, assim... Por exemplo, tem um curso, e no meu curso, o módulo zero, pra você ter noção, é o módulo de planejamento. Autoconhecimento e planejamento. Porque eu sempre falo, assim, não adianta você se planejar sem antes você não se conhecer. Senão, o seu planejamento não vai bater, né? Às vezes, a gente não presta atenção em questões simples, como... Eu tenho que lavar minha casa, tenho que lavar roupa, tenho que fazer comida. Como é que eu vou colocar mil projetos na minha vida se eu tenho essas coisas básicas pra fazer também de rotina? Então, tenho autoconhecimento pra ver isso também. E aí, eu ensino a fazer algumas coisas de planejamento mais longo prazo, pra seis meses, um ano, ou até mais, assim. Só que eu vejo muitas pessoas, assim, com essa dúvida de carreira, assim, sabe? Não é a minha frente, sabe? Eu gosto de ensinar a pessoa a se planejar. Tipo assim, você sabe o que você quer? Então, vou te ajudar a se planejar pra isso agora, sabe? Mas, se entender pra fazer um planejamento de carreira, assim, que dicas que você acha que são essenciais pra pessoa entender antes de começar a fazer esse planejamento de carreira? É, assim, dicas, eu, a psicóloga, eu vou te dizer uma coisa, psicólogo não gosta muito dessa palavra, tá? Da palavra dicas. É, psicólogo não gosta muito disso porque dicas parece uma coisa assim, sabe? Superficial. Só fazer que vai funcionar. É, mas de fato, assim, a ideia do planejamento de carreira, ele, antes de estabelecer, né, metas e planos, tem duas etapas anteriores, que é justamente, assim, reinventar o passado ou investir nessa parte mais de autoconhecimento, tentar entender como é que a pessoa chegou até aqui e uma parte de exploração, ou seja, de avaliação do presente, de exploração de possibilidades, né, exploração de si, exploração do contexto, levantamento de interesses, de habilidades, né, de posse disso, e acho que foi isso que tu tentou fazer, é que a pessoa tenha, então, uma bagagem, né, pra poder, então, estabelecer metas e planos, né, um planejamento, assim, que só contém metas e planos sem que a pessoa tenha considerado esses dois, ele, em geral, é um planejamento que fica muito, como é que eu vou dizer, ele fica muito idealizado, pouco perto da prática e conectado com o que a pessoa viveu até aqui, né, então, o objetivo dessas duas etapas, assim, anteriores que eu falei, é tentar dar uma conexão e uma continuidade, né, e eu acho que muitas vezes é isso, assim, as pessoas acabam comprando essa ideia de metas e planos como a solução, né, enquanto que ela é importante e ela é fundamental, mas ela é só uma parte, porque é preciso esse momento antes que, em geral, ele é mais desconfortável, que é a gente se defrontar, né, muitas vezes com as forças, mas também com os limites, e é essa chamada de realidade, muitas vezes, que contribui para que o planejamento e as metas e planos elas sejam mais realistas, elas tenham mais a medida da nossa perna, elas consigam estar mais de acordo com a vida que se quer ter e com os limites também que se reconheceu, então, claro, eu estou resumindo, né, porque esse é o trabalho que eu faço, por exemplo, em consultório, é esse caminho que eu tento construir com o cliente, né, essa ideia, assim, de poder, eu me lembro que eu fiz contigo, por exemplo, a autobiografia, né, eu me lembro que tu leu para mim, então, é uma atividade super potente que ela tem esse objetivo, assim, de tentar resgatar a história da pessoa, né, porque a carreira hoje, ela está cada vez mais, é uma, é uma composição de papéis, né, então, a gente precisa entender o contexto onde está essa pessoa e a partir do qual vai se inserir o trabalho e isso é uma ideia muitas vezes que as pessoas, quando eu falo isso, até se surpreendem porque dizem não, mas o trabalho e a vida pessoal, assim, quem já, quem achava isso antes da pandemia, acho que com a pandemia colocou por terra, né, porque antes da gravar, eu, a gente teve demorar uns três ou quatro minutos porque eu estava ali um negócio, ia fazer um negócio na cozinha porque eu tinha que comer, então, não é tão assim, e nunca foi, claro que papéis dizem e pressupõem que a gente se comporte de maneiras diferentes, mas o ser humano é um só complexo pra caramba, super incoerente muitas vezes, né, super, assim, falho em momentos, mas também detentor de muitas forças, né, só que isso muitas vezes é uma equação assim que ela não está pronta assim à primeira vista, né, não tem um modelo ali colocado e a gente só vai encaixando as peças, não, não é. E se você colocar em consideração também o quanto o mercado evoluiu como um todo, o mercado de carreira, né, hoje em dia não necessariamente a pessoa precisa fazer uma carreira acadêmica pra ela ser bem sucedida, né, seja lá o que ela entende como sucedido, né, mas ser bem sucedida na carreira que ela se propõe a fazer. Hoje você pode fazer vários caminhos pra chegar aonde você não sabe que vai chegar também, porque são muito complementares hoje, eu trabalho com design, por exemplo, olha, o design inicialmente quando eu estudava era assim, vai pro design gráfico que é ali que é o caminho, né, tem um caminho reto chamado design gráfico que você vai atender clientes ou você vai trabalhar em agência ou vai fazer embalagens, mas tudo ligado ao gráfico. E hoje? Que existe o tal do web design, que existe hoje aplicativos de tecnologia que precisam ser dados experiências pra isso, e aí o design vai lá e faz toda a engenhoca do negócio pra funcionar. É outra, é outro mundo, assim, quantos mundos que o design não tem hoje? E como que a pessoa vai decidir isso, sabe? Como é que ela vai cuidar de tudo isso pra entender? eu jamais pensei quando eu tava lá conversando com você que eu um dia ia trabalhar com design com tecnologia de educação. Eu jamais ia pensar nisso. Mas já queria trabalhar com design. E já queria trabalhar com educação também, porque desde criança eu sempre quis ser professor. Sempre quis ser professor. Sempre quis dar aula. Então a questão é essa, né, a gente não sabe o que vai vir, mas o grande objetivo é a gente aprender a se conectar com a gente, ter bagagem e poder ter clareza pelo que a gente se interessa, né, que a gente valoriza e pra poder ir construindo esses caminhos que eles não são dados, que eles não estão prontos e, assim, talvez daqui a 10 ou 15 anos a gente vai trabalhar com uma coisa que ainda nem inventaram. Exato. Sabe o que eu gosto de falar? Eu gosto de falar assim, digamos que a nossa vida é como se fosse um deserto e aí a gente tem um mapa ali, esse mapa pode se chamar planejamento, nesse mapa, e você tem um ponto B que você quer chegar. O ponto B não é a tua carreira em si, o ponto B é o que você quer se tornar como pessoa, né, quer chegar lá em tal lugar. E aí a gente precisa de uma bússola, porque não adianta você saber que você tem que andar reto se você não sabe ir para o norte, né, senão você começa a andar em círculos e não sai nunca do lugar. Eu chamo isso que você falou de bússola, é como se fosse a gente entender as direções que a gente quer caminhar daqui para frente. Isso é a carreira. E essas direções... Isso é a carreira. Isso é a carreira. Ou seja... E o que você quer chegar no ponto B é o teu fim, né, o que você quer ser, né, no fim. E aí talvez no caminho esse fim ele vai ter outras configurações e... Exato. A gente não sabe como vai ser esse fim. A gente não sabe o dia. Esse é o lance. A gente não sabe nem como vai ser o caminho, porque a gente sabe que tem que ir nessa direção, mas a gente não sabe o que vai ter no meio disso, né. Eu mudei de carreira algumas vezes para chegar onde eu estou agora e eu não sei se o ano que vem vai ser o mesmo caminho. Mas eu sei a direção que eu quero caminhar hoje, sabe. Em um termo técnico, tu mudou de trabalho. De trabalho. Que proporcionou, né, transições no teu papel profissional, mas que isso permitiu que a tua carreira ela seguisse o fluxo que tu planejou. Porque tu está dizendo que tu está hoje onde tu queria estar, né, com design, com educação. Então tu foi fazendo transições de trabalho. Entendi. E entre e por meio do trabalho foi realizando coisas que são importantes para a tua carreira. então a carreira é o caminho. A carreira é a nossa vida. Dentro da carreira a gente tem o papel profissional, a gente tem o papel de nômade, a gente tem o papel de dono de casa, o papel de companheiro, o papel de estudante, o papel de lazer, de cidadão, de amigo, de filho, de pai, de mãe, de cuidador. Tudo se envolve. com o passar do tempo, essa estrutura ela vai ficando mais complexa, né? Porque de alguma maneira a gente tem que conciliar ela nesse caminho. Então as pessoas às vezes dizem isso assim de eu vou começar a minha carreira de novo. Não. É como se você tivesse resetado o jogo, né? Nada que você fez atrás vale mais, né? E quando a gente vê as histórias de vida das pessoas não é verdade. Porque o jeito que ela disse que agora ela vai mudar a carreira dela pra começar de novo tem tudo a ver com o que ela viveu antes. Sim. Tem tudo a ver com o que ela considerava que era importante. Uhum. Isso é muito doido, cara, porque eu lembro de ter tipo, eu fiz engenharia de alimentos um dia na minha vida não me formei mas eu fiz isso e as pessoas falam tá, mas você usa isso pra alguma coisa? Eu falo muitas coisas aprendi muito naquela eu aprendi muito naquela faculdade que eu acabo utilizando hoje não necessariamente matérias não é sobre matérias, né? É sobre o que você aprende ali pra tua vida e eu aprendi muita coisa na engenharia. Isso é sobre competências, né? Porque uma coisa assim a gente pode não saber no que que a gente vai trabalhar daqui a 10 a 15 anos mas certamente a gente vai usar competências que a gente tá construindo hoje de modos que talvez sejam inimagináveis porque vão ter tecnologias que a gente ainda não conhece ainda que não estão parametrizadas pra gente, né? Mas as competências elas quase que assim que a gente que a gente tá construindo hoje elas de alguma maneira vão ser utilizadas Exatamente Eu brinco eu chamo eu chamo essas coisas de tem aqueles negócios que todo mundo fala, né? Ah, soft skills hard skills eu chamo isso de hiding skills são as skills que são escondidas ninguém fala não tá lá na pré na pré-inscrição lá do teu trabalho ninguém vai pedir que você seja organizado que você tenha tal habilidade de se conectar com as pessoas ou de conversar mas tá ali isso te faz um profissional muito qualificado também, né? Você ter essas pequenas habilidades e competências também Isso e essas habilidades pelo fato delas serem hidden ou é muito difícil de avaliar no processo de seleção porque elas acontecem no caminho na experiência então assim elas são algumas são importantes algumas são mais fáceis de medir mas o que a gente diz que essas habilidades de relacionamento mais de socialização de autogestão emocional elas são mais responsáveis por manter as pessoas onde estão ou por desligar Boa porque porque muito dificilmente hoje a gente vai ter um resultado que não seja assim a gente vai ser desligado de um lugar ou assim se a gente não sabe fazer alguma coisa é verdade é muito sobre o que você faz com isso da maneira como se age muito mais porque não entregou relatório porque chegou atrasado porque não soube não consegue lidar com uma pessoa não consegue lidar com uma pessoa não tem trabalho em equipe não consegue ouvir não constrói colaborativamente mas isso tem pouco a ver com com a tarefa com o conhecimento como fazer alguma coisa eu acho ainda até que isso vem com uma roupa chamada perfil que as empresas chamam não tem o perfil da empresa e quando eles falam de perfil eu vejo que tem essas competências assim sabe se a pessoa é produtiva se ela é organizada se ela se ela lida bem com assuntos difíceis acho que eles chamam meio de perfil assim né é tem jeitos de chamar e é difícil de medir isso no processo seletivo também né o que a gente consegue assim é pra isso que muitas vezes se tenta fazer isso através de dinâmicas né através assim muitas vezes processos seletivos com várias etapas né às vezes assim tem agora processos seletivos assim de várias etapas com tarefas também em grupo projetos tarefas que tem que ser preparadas previamente enfim então é tentar ver como é que como é que isso acontece né mas elas são mais difíceis de serem mensuradas pois é bom e aí mais uma vez né a importância de você estar com um profissional né de você estar com uma seja com terapeuta seja com com uma consultora né com uma pessoa que vai conseguir que tem as ferramentas pra te ajudar a desenvolver isso né e eu falo eu falo pra muita gente isso as pessoas vem conversar comigo ah você tem um curso bom de design pra fazer não sei o que eu falo eu tenho cursos legais aqui mas eu te indico também fazer isso sabe porque você está entrando agora no mercado de trabalho tem muita coisa que você precisa aprender talvez até se antecipar né psicologicamente pra algumas coisas que podem vir a acontecer que eu acho que são mais importantes do que qualquer ferramenta que eu te mostro aqui sabe é porque é um processo né a pessoa que está mais conectada emocionalmente ela consegue também absorver melhor o conhecimento técnico né ela também vê mais propósito não é só uma tarefa né é algo que ela está fazendo porque está inserido em um planejamento maior porque isso está conectado com objetivos que ela tenha que ela quer atingir né e ela está dizendo isso não é a gente que está colocando né ela que está dizendo que é importante bom então ser importante vamos trabalhar pra que isso possa se efetivar e é igual você falou né o planejamento é fundamental assim como aprender ferramentas em algumas áreas são fundamentais realmente assim mas tem coisas que são essenciais pra você estar ali depois independente se você sabe mexer na ferramenta ou não e também tem uma questão assim planejamento é essencial mas talvez mais do que isso é poder ter a condescendência e a flexibilidade pra mudar que isso também tem a ver com soft skills com né e poder ter a bússola lá mas poder lidar conseguir suportar a possibilidade de que talvez assim tenha que fazer um caminho maior sei lá antes de ir pro norte vai ir pro oeste vai virar vai ir até pro sul pegar uma via uma via do lado ali exato exato exatamente que boa mensagem essa gostei aprendi muito aqui já também sempre né a gente sempre aprende querido é eu acho que é é assim da minha parte é emocionante acompanhar as trajetórias assim e como é bom também quando a gente consegue efetivar aquilo que a gente fala né eu costumo dizer assim que a transição que eu fiz ao vir pra cá é é um case assim né assim de que eu coloco todos os dias muitas coisas que a gente trabalha e que eu estudei em ação assim porque é ótimo estar aqui eu quero estar aqui com todas as as forças mas às vezes tem coisas que são muito difíceis né datas comemorativas a pandemia eu fiquei 20 meses sem ver a minha família nossa então é uma jornada assim muitas vezes né de de imigrante então tem uma questão assim de de também né poder se permitir assim passar por uma transição com altos e baixos né que acontece sim mas isso é o importante também né de você estar vivendo o que você fala também acho que é isso traz muita verdade no que você tá fazendo no teu trabalho também é é acho que traz também mais coerência né muito mais coerência não é que eu acho que a gente sempre tem que passar aquilo que o cliente passa né mas pronto não e não quer dizer também que você faça tudo certo também não igual eu falo pras pessoas eu compartilho nem falo que eu ensino eu compartilho muitas coisas de organização de planejamento de disciplina porque são coisas que eu sei que eu consigo fazer bem sabe que eu tenho uma disciplina boa pra essas coisas eu aplico muito elas tudo que eu ensino eu aplico mas não quer dizer que eu aplico sempre não quer dizer que eu não falho também que nem essa semana que eu tô que eu tô aqui gravando eu abri uma super vulnerabilidade pra minha nos stories né no instagram falando o quão difícil tá sendo pra mim eu tô com problemas pessoais e eu tô super improdutivo essa semana tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e é isso aí tipo é respeitar esse momento e é saber que assim ó plano B agora tipo essa semana é plano B tipo não vai dar pra fazer o que eu queria vamos pro plano B fazer só o que é essencial e semana que vem é outra semana a gente vê o que faz porque assim o melhor plano é aquele que consegue também ser realizado muitas vezes né ser realizado e às vezes a gente precisa de um alfabeto de planos sim inclusive uma coisa que eu faço né é bobo né mas sempre que eu posso que eu tenha um tempo mais livre e eu consiga gravar com mais pessoas o podcast eu gravo porque eu não sei se na outra semana vai ser difícil eu não vou estar afim de gravar eu quero gravar quando eu tiver afim de gravar né que eu acho que isso traz verdade também pro que você tá fazendo e hoje por exemplo eu tô gravando com você e eu também vou gravar com outra pessoa porque eu não sei se semana que vem eu vou estar bem pra gravar e se eu não tiver eu consigo garantir uma entrega legal também sabe sim sim a gente tenta fazer isso também no nosso de gravar assim quando as três estão bem né o que às vezes acontece que a gente não consegue nem garantir porque são entre três né sim eu já tentei negociar assim pra gente fazer mas elas disseram que não que elas que sempre tem que ser nós três então tá bom então vamos lá tá e fala aí do teu podcast você me deu essa notícia hoje que eu não sabia como que é o nome do que que vocês falam assim a gente tem então eu tenho com mais duas amigas um podcast que se chama G de Cast descobrindo carreiras tá no Spotify e enfim aí eu não sei bem as outras plataformas vai no Spotify gente vai no Spotify pronto mas facilita isso a gente tem também um arroba GDC podcast no Instagram e o grande objetivo assim é a gente poder conversar e tornar mais próximo assim o conteúdo do desenvolvimento e aconselhamento de carreiras para as pessoas então a dinâmica é assim é uma conversa em geral a gente escolhe um texto ou alguma matéria que tenha saído tem um tema assim noteador e a gente vai falando sobre sobre o que o texto traz a gente traz também assim um pouco da nossa experiência um pouco de como aquele tema soa para a gente alguns exemplos de casos situações que acontecem porque todas nós também somos professoras então às vezes também tem alguma questão que se relaciona mais a isso e o objetivo é tentar traduzir um pouco assim o conhecimento mais acadêmico para a vida das pessoas e a gente criou também uma sessão de dicas práticas assim mas no final então a gente sempre tenta dar assim algumas questões e orientações assim para as pessoas é muito divertido assim porque eu acho que em grupo a gente consegue exercer uma uma riqueza assim de pensamento e de insight que eu tenho certeza que em algumas conversas que a gente já fez eu não teria alcançado aquele nível assim sozinha de avanço sozinha então é muito legal é muito legal muito legal eu até gravo aqui algumas vezes sozinho e quando eu gravo sozinho é uma coisa muito mais pessoal quando eu vou falar alguma coisa da minha vida assim mas eu gosto mesmo de trazer gente porque eu acho também que enriquece muito ver outros pontos de vista que nem agora com você eu já falei muitas vezes de carreira com as pessoas mas nem se compara sabe o que a gente conversou aqui hoje para mim já foi muito mais rico sabe e eu acho que as pessoas vão notar isso também é massa eu gosto para caramba dessa troca que bom que bom ai conta comigo enfim estamos aí na vida vou te chamar mais vezes com vou pegar as perguntas da galera e aí a gente faz outras respondendo perguntas é legal também ai ótimo legal legal acho legal o pessoal sempre tem dúvida dessa área assim acho que é uma área legal de conversar mais e uma coisa você que está ouvindo também eu vou colocar todos os links da Ali na descrição de onde você estiver ouvindo seja no youtube ou seja no podcast onde você estiver ouvindo mas onde mais as pessoas podem te encontrar você atende também ainda atendo é o que eu mais amo fazer na vida fala mais é o que eu gosto de fazer eu acho um presente participar de um pedacinho da vida das pessoas é emocionante ver elas depois de um tempo voando assim como umas que eu estou vendo agora é muito legal acho que a gente constrói relações muito genuínas assim então é o que eu mais gosto de fazer mesmo as pessoas podem me encontrar no instagram arroba alianealdiberti e também na doctorália aliane com y aliane com y isso e também na doctorália que eu fiz um perfil lá na na doctorália depois posso te mandar e Lucas para te colocar que ali tem a doctorália é uma uma plataforma que eu tenho gostado bastante assim porque facilita muito a gestão da agenda e dos e dos atendimentos e tem algumas facilidades assim a pessoa pode entrar ali se quiser agendar uma consulta comigo já entra ali na minha agenda pode faz um cadastro acho que é bem rápido assim pode ver o horário que fica melhor e e no instagram tenho tentado também produzir conteúdos assim relacionados a a carreira a decisões a escolhas a planejamento né conexão processos e fiz uma marca também recentemente então estou fazendo um movimento assim de massa para chegar um pouco mais assim esse trabalho do aconselhamento e desenvolvimento de carreira para mais pessoas então são bem vindos né fiquem à vontade para bater um papo embora eu não seja mais do papo eu continuo batendo papo bastante adorei é e está no linkedin também né estou no linkedin também não sei se você falou é no linkedin não falei mas boa lembrança é alene aldibert silveira ali no no linkedin alene com y e aldibert vai ser quase a única que vocês vão encontrar é verdade já tem uma identidade própria muito boa é o doctor alha ele serve para várias áreas né da saúde sim inclusive começou com médicos né isso eu lembro de ter feito uma vez expandiu para profissionais da saúde como um todo assim então tem nutricionistas também tem psicólogos e dá para fazer o atendimento por ali também o que é bom assim que garante tem a plataforma já de tem a plataforma de atendimento enfim então é bem legal ai que legal eu usei uma plataforma parecida na empresa que eu trabalhava que tinha o zen club né que era mais para psicólogos coaching essas coisas assim eu cheguei a usar e era assim também tinha a própria plataforma fazia a compra por ali olhava a agenda depois eu vi o Dr. Alia tá parecido também que legal eu não sabia que tinha bom agora eu sei porque você me mandou o Dr. Alia esses dias atrás inclusive quando você for visitar a Ali lá no Dr. Alia você vai ver que tem um feedback meu lá que eu fiz questão de colocar também super querido é colocou é o mínimo vou responder lá a tua a tua opinião oba mas é isso o Dr. Alia queria te agradecer por esse encontrinho por essa horinha que você disponibilizou para conversar com a gente eu tenho certeza que o pessoal adorou eu vou pedir para que as pessoas dê um feedback de alguma forma coloca uns stories lá marca a gente quando você ouvir para a gente saber como que você está se sentindo se estiver no YouTube comenta no YouTube acho que no Spotify não dá para comentar então se for no Spotify dá um print joga lá no stories marca a gente que a gente quer quer saber a opinião de vocês também sobre algumas coisas muito bem eu só tenho a agradecer foi um prazer te rever e enfim né boa passarinho boa passarinho boa passarinho gente muito obrigado um beijo um queijo e até o próximo episódio valeu tchau tchau